Cabeça da cena Isso aí, hoje conversando com você sobre a influência do videogame no nosso inconsciente. E o que a gente quer, conversando hoje sobre esse tema, é evitar estereótipos. A gente não quer aí fortalecer conceitos errados, a gente quer sair disso e criar uma verdadeira visão compreensiva, direcionada daquilo que é o videogame, da sua importância. Na verdade, na vida da gente, que é uma coisa tão gostosa, né? Eu aposto que você adora jogar videogame. Eu gosto, não jogo muito não, mas eu gosto. E quando entro num, também quero ir até o fim e quero cumprir a meta do jogo, né? Porque é muito bom fazer isso, né? Passar de fase. Passar de fase, passar de fase, ganhar uma nova fase, chegar numa fase mais difícil. Com mais poderes. Com mais poderes, é uma delícia, eu acho que é uma delícia, né? O jogo é... Recompensa faz bem, né? Faz bem, né? Faz bem. E aí, quando o pessoal começa a desenvolver esses videogames, ele já é desenvolvido com propósito específico? Como é que é esse processo, hein? Olha, muitos jogos, eles... Na verdade, todo jogo ele tem a sua jogabilidade, ele tem toda a parte de arte, pra envolver o jogador, pra favorecer uma experiência, que eles chamam de flow. Então, esse flow, ele fica... Ele tem que correr entre o... Ele não pode chegar no tédio, nem naquela tensão, né? Nem naquela preocupação, que já beira a ansiedade. Mas ele... O jogo procura correr naquele flow, naquela experiência que leva o jogador a ter esse sentimento de recompensa, até de descarga emocional, muitas vezes, né? Mas dizer que ele tem um propósito, é muito difícil você dizer, ah, esse jogo, ele tem um enredo. Você sabe que aquele jogo, ele tem um enredo. Agora, não tá claro ali, não está claro, não... A não ser jogos, por exemplo, os que nós desenvolvemos na UFRJ, que são os games inteligentes, que eles têm um propósito de intervenção cognitiva, né? Até de tratamento, né? De crianças, mas não tem como você realmente dizer com certeza que aquele jogo tem esse propósito tal. Mas ele tem o propósito de entretenimento, né? De desenvolver essa experiência, que pode ser uma experiência positiva, como para algumas pessoas pode ser levar por um viés negativo. Que se a gente pensar assim, eu creio que tudo tá muito no equilíbrio, né? Como ele falou, às vezes a criança fica exposta muitas horas àquela coisa, não elabora, ela fica... E o inconsciente, ele é treino, né? Se você vir que, por exemplo, a maioria das coisas que a gente faz, como você falou, são comandadas pelo inconsciente, né? Não são só as coisas reprimidas, né? A gente já sabe que o inconsciente é um... Estão ali habilidades específicas, velocidade de ação. Por exemplo, a pessoa que vai tocar um violino, ela tem que equilibrar a partitura, o instrumento, posicionar, mover os dedos e acompanhar. Então, todas essas habilidades simultâneas, não tem como o consciente fazer, né? Então, é preciso a gente... Não tem como você dizer especificamente que aquele jogo, ele vai causar... Se fosse assim, a maioria das crianças estava por aí matando todo mundo, né? Causando violência, seria um caos. Não só crianças, porque tem... Adultos. Nossa, adultos aí, viciadíssimos, né? Nós que crescemos assistindo, por exemplo, o Pica-Pau, né? É, tão malvadinho, tão malvadinho o Pica-Pau. Ei, Jerry, foi isso aí. Tão inocente, não é tão inocente, mas... Eu sou da geração do game do Mortal Kombat. Mortal Kombat, Street Fighter, então fazia parte... Que era tão violento... Nossa, se a gente não arrancasse a cabeça, isso não era bom. Você tinha que arrancar a cabeça de alguém, tal. Sim, sim, sim. Porque tem a ver com o que você falou, a catarse, né? Acho que a psicanálise, ela olha o videogame com um olhar muito... É, assim, muito bom, porque ela vê no videogame a possibilidade da catarse, né? Então, o sujeito... Mas, nós... Como foi falado, a sociedade... O que é a catarse? Eu vou explicar aqui. A sociedade, ela está adoecida. A sociedade está adoecida, né? Então, existe a violência, a violência oculta e existe aquela violência que a mídia gosta de mostrar, né? Que foi assalto aqui, assalto... Mas e a violência oculta? Por exemplo, a ausência da fala dentro do lar, né? A ausência da escuta, né? O analfabetismo. São violências que não se sabe quem é o agressor. É uma violência oculta. E nós convivemos com essa violência, de alguma forma, respaldando ela. Então, isso tudo vai gerando angústia, vai gerando ansiedade, vai gerando mal-estar. Freud chamou isso de mal-estar na civilização. Então, o que é o mal-estar na civilização? É essa coisa que eu não sei dar o nome, né? Lacan dizia que doenças são palavras que não foram ditas. Então, as palavras que eu não consigo dizer me adoece. Então, uma criança que nasce no lar, onde ela não tem essa recompensa, né? Ela chega em casa com desenhozinho que a tia passou. E ela chega, mamãe, a mamãe fala, estou fazendo almoço. Papai, cadê o pai dessa criança? Então, ela mostra esse desenho pra quem? Pra ninguém. Então, aquela recompensa que ela queria ter, não teve. E isso vai adoecê-la. Ela vai crescendo, com isso vai adoecê-la. Então, esse mal-estar, essa angústia, ele precisa sair. É a panela de pressão. Tem que ter uma válvula. A isso, o Freud chamou de catarse. Então, onde eu consigo elaborar essa catarse? A igreja, por exemplo, é o local onde as pessoas vão, né? Entra em contato com aquilo que transcende, faz a catarse. No divã, faz a catarse. Na escola, o professor de aula faz a catarse. Na jardinagem, faz a catarse. Então, a catarse é o local onde eu extravaso essa minha angústia, essa minha angústia. No videogame, a gente faz catarse também, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes se faz essa catarse. Principalmente quando a gente fazia aquela pontuação e a gratificação. Você começa fraquinho, na medida que vai passando a fase, você vai crescendo, mexe com o teu ego, mexe o narcisismo, mexe várias coisas. Até porque essa experiência do jogo, ela corre entre, é como se fosse um eixo, né? Ela vai acompanhando o eixo entre as habilidades, ou seja, as potencialidades do jogador e os desafios, que são as oportunidades de ação que o jogo oferece. Então, essa experiência, ela vai correndo ali no meio desse gráfico, né? De forma que o jogador vai depender do que ele consegue, né? Frente aos desafios que o jogo oferece. E às vezes, quanto mais ele joga, mais ele desenvolve essas habilidades. Mais ele atinge desafios, mais... Isso vai crescendo, né? Ele vai buscando novos desafios, novos desafios. E vai ficando mais, como a gente diz no popular, afiado, né? É. Afiado. E essa habilidade que ele desenvolve, de uma forma ou de outra, vão influenciar o dia a dia dele, o pensamento, as atitudes, os relacionamentos, a vida como um todo. E é isso que você falou, influenciar. Essa é a palavra que a gente tem que saber. O videogame, ele não causa, mas influencia. Influencia. E pode influenciar positivamente. O que os cientistas falam hoje? Quem joga é mais inteligente. Sim, mais inteligente. Porque cria simulações. Nos desafios, você vai simulando o que você não fez ainda na vida, mas que um dia você pode fazer. Então, diante de um desafio real da vida, você tem já um repositório de simulação. Então, você tem esquemas mentais que vão te proporcionar um melhor desempenho na vida real. Então, se você tem contato, influências positivas, de jogos que vão trazer desafios positivos, você vai ter um desempenho melhor na vida. É exatamente isso que a Cristiana estava falando. Dentro da UFRJ, há uma linha de pesquisa em que se desenvolvem games inteligentes que são exatamente para desenvolver essa parte edificante dos nossos esquemas mentais. Então, para diante de uma situação real, essa criança, esse indivíduo, ter um desempenho melhor. Eu gostei da palavra que ela disse, flor, né? Flow. Flow, é o equilíbrio. É, é essa experiência. Flow é um fluxo, né? Mas esse fluxo do jogo se chama, em inglês, flow, e em português seria a experiência. É o equilíbrio, né? Corre ali entre as habilidades e as oportunidades. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, então, o equilíbrio. Pois é, é assim, eu não quero perder a oportunidade de chamar a atenção do nosso telespectador para aquilo que foi dito por vocês aqui agora, no sentido da influência, do desenvolvimento de habilidades, né? De pegar o conteúdo desse jogo e isso fortalecer fluxos positivos, né? Ou fluxos não tão positivos assim. Por quê? O que a gente faz com essa informação? Para que serve essa informação que a gente está trocando aqui agora? Serve para você escolher os jogos, que você vai brincar, que você vai jogar com seu filho, com seus amigos, que você vai propiciar. Usa esses jogos de uma forma positiva para criar, né? É aí um fluxo, uma experiência positiva para criar, desenvolver habilidades positivas, para desenvolver sentimentos positivos, sentimentos que muitas vezes, né? A gente, às vezes, está com eles adormecidos. Nessa linha, dá para a gente dizer o que que desenvolve mais essa inteligência ou a criatividade das pessoas? Leitura ou Gales? Dá para ter um negócio? Eu, 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 aí já entra na subjetividade, né? São duas coisas distintas. Eu fico com a leitura, mas são diferentes, muito distintas. Eu sempre vou ficar com a leitura pela questão, a gente até falou isso em outros programas, que é a questão da possibilidade do elaborar. O livro ajuda a criar a fantasia, a elaborar, a ressignificar, né? Então, você, é, ler é viajar. Então, enquanto videogame, a gente tem que entender que são dois corpos, né? Existe o corpo físico e existe o corpo psíquico. Então, no psíquico, a gente entra no videogame, a gente brinca, a gente ganha. Mas no físico, a gente está na mesma repetição. É um controle só e o mesmo esquema. E se o sujeito fica ali duas, três horas, quatro horas, cinco horas, nessa repetição, ele vai causar uma lesão. Mas essa é uma repetição motora, né? É, a repetição motora. Do esquema, do mapa cerebral, existe um cientista, o Dahene, que é um cientista, neurocientista, vivo ainda, né? Na França, que ele diz o seguinte, a gente, o nosso cérebro não foi preparado para as palavras. A escrita, ela é um desenvolver posterior. Agora, as imagens, nosso cérebro foi preparado para processar imagens. Então, o videogame, ele entra de forma mais natural, mais fluida na mente. Então, assim, toda a imagem, em mídias. E é por isso que hoje o indivíduo, ele tem uma ligação muito mais forte com a imagem, com o computador, do que com o livro. Se você pega um jovem e mostra as duas coisas, obviamente, ele vai escolher entre a mídia. Ele não vai escolher o livro. Porque o livro, ele é um desenvolvimento mais... Ele requer mais de você, né? É. Embora ele te dê mais liberdade. Eu vou ficar com o livro ainda, tá? É, mas aí, como você fala, é muito subjetivo, né? Subjetivo. Porque um game, ele tem toda a animação, ele tem toda a arte, ele tem um design para atrair mesmo a pessoa, né? Então, você escolhe ali um avatar, né? Um personagem, mas você já escolhe se identificando com o personagem ou não. É muito subjetivo. Mas, geralmente, a pessoa se tem... Tanto que tem um elenco lá, né? De avatares para você escolher, né? De raças, né? De tudo. Então, assim. Mas, tem que ver que é todo um design que a gente chama, né? Nos nossos jogos lá, tem um design metacognitivo. Ele já busca provocar na cognição aquela volição, né? Aquela resposta. Então, ele atiça. O livro, primeiro, a pessoa tem que se dispor a ir. O game, ele chama. O game, quando liga, liga tudo. No cérebro, liga tudo. Até porque, o game, ele atrai as principais funções, que são as funções executivas, né? Do córtex frontal. Então, a parte mais, digamos, elitista do cérebro está ali captada. Sim. Ali é o planejamento estratégico, né? Ali é a tomada de decisão. A percepção está tudo ali, né? Então, e são as mais ligadas ao inconsciente, né? Então, é tanto que o jogo, por isso que o jogo é mais atraente. Eu gosto muito de livro. Mas, eu vejo nos meus filhos o quanto é difícil colocá-los para ler, tendo ali. Eu nunca precisei mandar meus filhos jogar videogame. Eu nunca precisei mandar. O livro é assim, a gente tem que esconder as telas para que ele possa chegar lá. Ana Paula, quero ver a tua opinião. Não, e olha, aí o videogame, o que acontece? Você, é muito mais fácil fazer a mediação cognitiva, né? O que a gente faz dentro dos jogos, né? Então, assim, para você tratar esse indivíduo, a inteligência desse indivíduo, né? Porque cognição é inteligência e mais algumas coisas, né? Mas, para o público entender, a inteligência desse indivíduo, tratar isso através do jogo é muito mais fácil do que através de uma outra tecnologia que seria o livro, né? Por causa desse empenho, dessa... Quase que o cérebro diz, nossa, eu quero isso. Se entrega. Se entrega. É por isso que o Isaac Asimov, ele escreveu alguns anos atrás, né? Que a maior tecnologia de todo mundo, até... Ele falou assim, a maior tecnologia de tudo é o livro. Porque vai de encontro de tudo aquilo que é a humanidade. Tem que gostar de ler, tem que procurar ler, então é insubstituível. Na verdade, eu acho que, assim, é de fato insubstituível, porque não é uma questão de comparar, né? São instrumentos diferentes que levam a situações diferentes, experiências diferentes, né? Eu acho que a experiência da leitura de um livro bacana não tem preço, não se compara a nada. Mas a experiência de um game bacana, que te estimula, que mexe, né? Com todas essas funções, com a tomada de decisão, com postura, com você descobrir, fazer alternativas, escolher caminhos para chegar no resultado que você quer, de uma forma ali um pouco mais dirigida, também não se compara, então, de fato, instrumentos diferentes, com propósitos diferentes. E que o ideal da vida seria que a gente não tivesse que fazer escolhas, mas que trabalhassem os dois. Deixe, essa escolha... O que que acontece? Essa escolha é da nossa geração. Porque a geração dos nossos filhos não vão ter essa escolha. Ana, você é suspeita para falar, tá bom? Você é suspeita para falar sobre isso. Eu acho que os nossos filhos, eles podem fazer essas escolhas, se nós os ajudarmos a descobrir a beleza dos livros. Sim, com certeza. E essa coisa dos livros. Se eles forem expostos a essa realidade dos livros, eles vão querer ler também. 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 Ah, amém. Tomara. Mas assim, a questão do game... Olha só, eu já preciso ir para o intervalo, eu preciso dar uma paradinha, vou e eu volto com vocês, porque vamos ver um pouquinho as principais utilizações, né? Dentro de tudo isso que vocês estão colocando, que é fantástico, é como os jogos podem ser usados no desenvolvimento de inteligência, no tratamento de algumas situações, às vezes emocionais, no desenvolvimento de relacionamentos interpessoais. Será que ele pode ser usado para essas questões? Só um especialista pode fazer esse direcionamento? Então, os pais em casa podem sacar e também utilizar os jogos nesse sentido, para ajudar seus filhos, seu marido, sua esposa, o ambiente familiar. Uma família pode pegar um jogo para ir jogar junto e isso ajudar na união e desenvolvimento da coesão dessa família? Quero ouvir de vocês, meus especialistas. Intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.